Música Foi assim com muita animação o primeiro dia da tradicional feira da agricultura familiar mineira dentro da Expo AgroGV. Até domingo, produtores rurais do Vale do Rio Doce estarão na AgriMinas, trazendo o melhor da agroindústria familiar, com degustação e venda de comidas e bebidas, exposição de artesanato rural e muito mais. E por falar em degustação, por aqui tem muita coisa boa, viu? São doces, biscoitos, temperos, mel, bebidas e o melhor da charcutaria. Muito bom, evento bacana, caçaça boa, pode vir experimentar também, gente, que tem bastante. E a linguiçinha? Gostosa também, defumada do moço ali, uma delícia. Com tantas delícias assim, fica difícil sair de sacolas vazias. A gente entrou agora na de alimentos, produtos maravilhosos de várias cidades aqui da região, os animais também de grande porte, está muito bem organizada, bonita, não tenho o que falar, maravilhosa. Dá vontade de levar um monte de delícia para cá? Ah, com certeza, né? O bolso é que não dá, mas dá vontade de levar tudo para casa. Os produtos são muito bonitos, qualidade perfeita e a gente está gostando bastante. A Fabíola está enchendo as sacolas, né? Pois é, né? Já estou levando o marido, vai dar uma puxão de orelha, mas estou levando presente também, meu marido. Você vai adoçar a boca do marido com esse melzinho? Vou, com certeza. Pessoal, e é claro que não poderia faltar entre os expositores aqui da Agri Minas, o famoso café das Matas de Minas. Vou tomar esse aqui, que é um café especial, lá do Alto Jequitibá, três goles, conforme o Arley me orientou. Uma delícia, viu, gente? Agora eu vou saber do Arley aqui, por que essa história aí de tomar o café, o Arley, em três goles? É, eu peço para a pessoa tomar o café por três goles, porque normalmente a boca da pessoa, a palada da pessoa está mais puxada para o doce, né? Mas um sabor mais tranquilo, mais suave. O café aqui é um café um pouco mais, com sabor um pouco mais forte. Aí é, eu peço para tomar com três goles, para você acostumar com o paladar do café, sabe? Aí, assim, depois que você acostuma com o paladar do café, você consegue sentir um sabor melhor, você consegue sentir o açúcar do café. E se você tomar ele um pouco mais morno, sabe? Não tão quente, você consegue sentir mais o açúcar ainda, que ele fica mais intenso no açúcar, que é o açúcar natural. A gente não coloca açúcar, é um café todo natural. Obrigada, Arley. Ó, e esse açúcar aí que ele está falando é só do café, viu, gente? Não tem uma gota de açúcar aqui nesse café que eu tomei. Eu vou falar com a Bárbara, que é a produtora do café, que ela estava me falando, quanto mais frio, melhor o sabor do café. É, a gente tem o hábito aí de tomar o café pelando, como diz o mineiro. Eu mesma gosto do café sempre muito quente. É, o café, quando ele já está caminhando, igual o Arley falou, caminhando para estar mais frio, né, a gente consegue sentir melhor a doçura do café, né, porque aí ele já se equilibra, o açúcar lá nas reações químicas que acontecem, o açúcar já se equilibra mais, né, então ele tende a ficar mais docinho naturalmente, sem adição de açúcar, ele tende a ficar mais docinho quando ele já está mais morninho. Esta é a segunda vez que o Rodrigo expõe na Agri Minas, em Valadares. Para o produtor de mel de Santana do Paraíso, a feira foi uma ótima vitrina. Além de vender no varejo, é uma vitrina, assim, para o atacado também, né, que as pessoas acham que é só vir e vender mercadoria, não. A gente venda, faz clientes, sempre está voltando aqui na cidade agora de Governador Valadares, e conhecemos pessoas aqui, fizemos parcerias também com outros produtores, então para a gente é uma maravilha. Você conheceu a sua esposa mexicana nos Estados Unidos, aí, se conseguiu trazer ela para morar no Vale do Aço, é? É, mais uma vez, quando o mel é bom, a abelha sempre volta, é isso mesmo. E aí, Denise, há quanto tempo que você está no Brasil e o que você está achando dessa vida aí da apicultura, de trabalhar com abelhas, com o mel? Assim, eu estou gostando muito, já tenho 11 anos que eu moro aqui no Brasil. Para mim, assim, foi muito diferente, né? No começo, eu nunca tinha morado na roça, tenho 11 anos que eu moro na roça, então, assim, eu tenho me acostumado muito bem. E, assim, a gente aprende muito, a vida é diferente lá, o ensinamento, né? A gente aprende muita coisa, então, assim, eu agradeço muito. E eu espero a gente continuar trabalhando com a apicultura, assim, para frente. A AgriMinas é realizada pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais. Este é o segundo ano que ela acontece em parceria com a Expo AgroGV. Valadares é a única cidade do interior do estado que conseguiu trazer a feira, que acontece há 14 anos, em Belo Horizonte. Pois é, Belo Horizonte vai receber a 14ª feira, e a AgriMinas nunca saiu de BH. E pela segunda vez saiu para governador Valadares, ano passado e esse. Então, parabenizar a União Oralista, através do presidente, doutor Marcelo Teixeira. Agradecer a FETAENG, na pessoa do Wilson, né? Que é o presidente da FETAENG, e que entendeu que Valadares é forte aqui na agricultura familiar, na nossa região. E o senhor já teve a oportunidade de experimentar essas delícias aí? Ah, eu só experimentando. Só não pode falar o quê, né? Tem muita coisa, inclusive cachaça, viu, gente? É claro que nós fizemos uma seleção dos melhores empreendimentos que foram credenciados, para mostrar, de fato, o que a agricultura familiar tem feito. A gente diz ao povo, ao Brasil todo, que a gente representa 77% produção de alimento, na mesa que chega do cidadão brasileiro, 82% do emprego que é gerado no campo é da agricultura familiar, mas não adianta só nós falarmos através de você e da imprensa, a gente tem que mostrar. Então, a feira, ela acaba sendo um instrumento, como uma vitrine, para mostrar para aquelas pessoas que não são do meio rural, que vêm conhecer a nossa agricultura familiar. Obrigado.